Desmontando aí o conjunto E na desmontagem, olha o que eu observei pessoal Olha o tipo da pastilha Só pra você ter uma ideia em relação a pastilha nova Olha a diferença, a partilha que tá no carro e a partilha nova Muito grande a diferença, né? Dá nem pra comparar, tem que trocar mesmo Tava praticamente ao pé Pessoal, ele tá retirando agora o parafuso que segura o cubo E aí vai fazer a substituição colocando o novo rolamento Tava muito ruim, tava roncando muito E o problema é travar a roda você dirigindo Causar um acidente, perder um parente Se envolver num acidente, matar uma pessoa, um motoqueiro Conta de 40, 50 reais num rolamento Faz a substituição dessa peça aqui de dentro Ela é blindada Aí a gente vai ter que usar a prensa Sai na prensa, é blindada E aí se não trocar isso daí A roda pode travar Travar, olha aí, eu tava vendo que já tá fazendo barulho O rolamento tá bem ruim Não roda, aumenta o consumo Pode travar E causar um acidente Beleza pessoal, vamos acompanhando aí Pessoal, a peça tá na prensa Pra ser retirado O rolamento, né O mecânico Que vai fazer Que é o Cleuder Tem que fazer a fixação da peça certa Pra não empenar essas duas abas aqui Do cubo, né Se empenar isso aqui, corre o risco de ficar travando o freio Calçou já a peça Usa a prensa agora só pra ela dar pressão E tirar a peça Tirar o rolamento velho Tem que tirar o cubo aqui, né Que é aqui onde é que vai a peça da roda Que é o rolamento, ele já saiu estourado já O rolamento já saiu ruim já O rolamento Aquela ficou o cubo Tá, tá É o rolamento Saiu agora o rolamento O rolamento tava estourado já Sem condições, né Beleza Só o rolamento novo chegou Já tá sendo colocado Novamente aí na prensa O rolamento novo precisa Entrar com o encaixe perfeito E Após só colocar a peça no local Você roda com o seu carro com tranquilidade Sem perigo de acidente O Cleodê colocou o rolamento aí agora E coloca o cubo Pra que o sistema esteja completo Então O rolamento novo O cubo colocado no local Só fazer agora a remontagem O Cleodê já remontou Todo o sistema, né Tá colocando aí o disco Vão ser substituídas aí as partilhas, né As partilhas estavam Muito ruim, desgastadas E o serviço já praticamente concluído Tá colocado, né